Gostaria que o senhor falasse sobre sua mudança no voto da redução da maioridade penal. Nós tivemos na Câmara dos Deputados a oportunidade de votar em duas propostas bastante diferentes umas das outras. Na primeira proposta, que foi rejeitada, nós tínhamos ali uma redução da maioridade penal por um número de crimes e de delitos muito amplo. Na verdade, só para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, dos cerca de 10 mil jovens que hoje estão internos na Fundação Casa, aquela medida atingiria 7 mil. Ou seja, 70% de todos os jovens que hoje cumprem medidas socioeducativas em São Paulo estariam sujeitos, a partir da eventual mudança, a serem punidos, a serem julgados pelo Código Penal. O que é muito sério e muito perigoso para todos, não só para os jovens, mas especialmente para a sociedade. Essa medida foi derrotada e, num segundo momento, foi apresentado um substitutivo que reduziu substancialmente, melhorando o texto. Aí sim recebeu o meu voto favorável, que apenas considera a redução da maioridade penal para crimes graves, aqueles que são praticados contra a vida, que são os crimes hediondos e os crimes de morte, os crimes que acabam resultando em mortes. E também essa proposta prevê que esses eventuais condenados, enfim, sejam mantidos em estabelecimentos específicos. Eles não estarão junto aos mais velhos, aos maiores de idade, em estabelecimentos prisionais convencionais, os presídios, e também não estarão frequentando, junto com os demais jovens, as unidades da Fundação Casa. Por quê? Pela natureza e pela gravidade do crime que praticaram. Essa proposta foi a votação, foi vencedora e contou com o meu voto, porque eu entendo que ela é mais adequada, ela é mais próxima daquilo que eu imagino que a sociedade espera hoje em relação à política de segurança pública para menores de 18 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL